Eu e tu, nós os dois é igualer Pra namorar, eu não sei o que falta, eu tô a chorar Eu tenho tudo para ser teu namorado, só tu tá complicado Tu me amas e eu te amo, somos iguais Nos os coração querem se unir, deixa lá, não vou te fazer sofrer Eu vou te amar, não tenha incerteza de mim, amor Eu vou te dar, dei de muito espero esse dia Só não sei se vai chegar Não sei o que falta, parecemos um sol Se eu te quero, você me quer Não sei o que falta, parecemos um sol Eu e tu, nós os dois é igualer Pra namorar, eu não sei o que falta, eu tô a chorar Pra te ter com minha mulher Pra esse dia chegar Pra te ter com minha mulher Pra esse dia chegar Pra te ter com minha mulher Nós fomos feitos um para o outro Baby, não duvida Eu vou te dar tudo Amor, nunca vai te faltar O que querer, eu quero Porque me fazer sofrer Se eu te querer O que querer, eu quero Porque me fazer sofrer Você morrer Não sei o que falta, parecemos um sol Se eu te quero, você me quer Não sei o que falta, parecemos um sol Eu e tu, nós os dois é igualer Pra namorar, eu não sei o que falta, eu tô a chorar Pra te ter com minha mulher Pra esse dia chegar Pra te ter com minha mulher Pra esse dia chegar Pra te ter com minha mulher Eu e tu, nós os dois é igualer Eu e tu, nós os dois é igualer Pra namorar, eu não sei o que falta, eu tô a chorar Pra te ter com minha mulher Esse dia chegar Pra te ter com minha mulher Esse dia chegar Pra te ter com minha mulher Eu e tu nos idosos é igual Pra namorar eu não sei o que falta Eu vou chorar Pra te ter com minha mulher Esse dia chegar Pra te ter com minha mulher Esse dia chegar Pra te ter com minha mulher